A natureza tem sido desconsiderada como um elemento de saúde, como um elemento fundamental na vida humana. Esse reencontro com a natureza, essa reconexão, é uma reconexão com a nossa verdadeira identidade, com o nosso verdadeiro ser. Você já tinha visto o abacate assim no pé antes? Não, essa é a primeira vez. O que você achou? Legal, é bonitinho. A natureza é sinal de vida no planeta. As vezes ela parece frágil aos nossos olhos, mas frágeis somos nós. A natureza tem resistido a catástrofes provocadas pelo próprio ser humano. São pequenas atitudes do dia a dia que contribuem para a destruição do meio ambiente. O desperdício da água, o desmatamento, o efeito estufa. A natureza reage a tudo isso. E se não houver mais consciência de todos, certamente enfrentaremos problemas mais sérios e um futuro bem próximo. O prejuízo talvez seja irreversível? Talvez não. A nossa relação com a natureza nunca foi das mais justas. Se fôssemos retribuir tudo o que ela nos traz, certamente o cenário do mundo seria outro. É simples de entender. Tudo o que fazemos, construímos ou planejamos só é possível por causa da terra, do ar, do sol, da chuva, das árvores. É daqui que vem o nosso alimento. A água que mata a sede de bilhões de pessoas. A matéria-prima da indústria. O lazer de tanta gente. Sem natureza não há vida. E o que temos de entender é que nós fazemos parte dela. Não somos donos do planeta. O meio ambiente por inteiro desta semana vai discutir a relação do homem com a natureza. Não importa onde você mora, o sexo, a classe social, religião ou idade. Todos precisam ter contato com o verde. Às vezes é tentar deixar de lado o asfalto, a tecnologia que nos prende, o escritório, o shopping, a poluição, o trânsito que adoece muita gente. Ser livre. Usar a natureza para caminhar, correr, tirar fotos, ter uma boa conversa ou paquerar. A natureza tem sido desconsiderada como um elemento de saúde, como um elemento fundamental na vida humana. Então, a hiperurbanização, que tem como um dos elementos esse hiperestímulo digital, ela ocorre desacompanhada, ou melhor, acompanhada de uma gradual diminuição da exposição das pessoas aos benefícios que o mundo natural traz. Que as gerações anteriores usufruíam e que hoje, cada vez menos, na medida em primeiro lugar, que a nossa vida costuma estar acontecendo em quatro paredes. Para as novas gerações é cada vez mais difícil ter acesso a lugares verdes, nas cidades. Há até o medo de deixar a criança brincar lá fora, porque os noticiários nos bombardeiam com notícias que geram pânico nos pais. Então, as crianças dentro de casa são, na verdade, uma segurança para os pais. A vida agitada por conta dos compromissos do dia a dia faz com que o nosso contato com a natureza fique cada vez mais distante do foco. Estar conectado ao verde não é apenas um estilo de vida. Algumas pesquisas científicas revelam que esse tipo de integração pode trazer vários benefícios para a saúde do corpo e da mente. Vamos citar alguns exemplos. O sol é uma excelente fonte de vitamina D, que melhora a absorção de cálcio, reduz o risco de desenvolvimento de várias doenças e ajuda a melhorar o humor, segundo alguns especialistas da saúde. Quer mais? Se você anda estressado por aí, talvez o remédio seja a natureza. Um estudo holandês revelou que ficar pelo menos 30 minutos em contato com o meio ambiente pode ajudar a combater o nervosismo. A pesquisa foi realizada com dois grupos de pessoas estressadas. O que teve contato com hortas e jardins conseguiu vencer o estresse. E tem mais. Respirar ar fresco ajuda a regular os níveis de serotonina, um neurotransmissor que afeta humor, apetite e memória. Ou seja, o ar de um lugar um pouco mais afastado é uma injeção natural de tranquilidade. Fala a verdade. Como não se sentir bem em um lugar como esse? Quando você olha para uma natureza como essa, você percebe que existe algo que transcende o mero olhar apreciador, o mero olhar de alguém que está aqui e a natureza está lá. Nós sentimos no coração que existe uma identidade. E isso é algo maravilhoso. Se nós nos percebermos como natureza, não como usuários da natureza, mas como realmente pertencentes a essa natureza maravilhosa, tudo começa a mudar na nossa vida. Isso tem implicações profundas no nosso relacionamento. Uma imagem como essa faz a gente até sentir inveja, né? E sabe muitas vezes o que nos afasta de um lugar assim? A tecnologia. Um problema atual que acontece com a maioria das crianças, principalmente nas grandes cidades. Hoje a gente tem uma geração que alguns dizem que é viciada em tomadas. Não pode ficar muito tempo longe de um lugar que não tenha tomadas para recarregar os aparelhos ou conectar os aparelhos. Então, de certa forma, isso que ocorre com as novas gerações, esse estímulo intenso, não só em termos de muita informação, mas também o estímulo em termos de uso de aparelhos que são provocadores, inclusive, de novas habilidades. Os games, eles trazem um tipo de estímulo, uma provocação, que muito provavelmente está provocando uma mudança no cérebro dessas novas gerações. A observação que a gente faz é que essas novas gerações vêm com habilidades que as gerações antigas não têm. Uma capacidade de lidar com muitos estímulos. O outro aspecto é a informação. As mídias sociais, a internet, provoca essa enxurrada de informações que acaba tudo isso provocando o surgimento de um modo de ser nas novas gerações, desconhecido das gerações anteriores. O que a gente, como já vinha falando, necessita é, no fundo, a gente, o conjunto da sociedade, obviamente eu estou falando, é resgatar essa indissociabilidade entre homem e natureza. Então, o que implica, na verdade, construir outras relações. E aí vem a diferença. Essa criança ter um contato com a natureza, de que maneira este contato será positivo, profícuo, trará suas potências? Na medida em que se conseguir construir outras relações. E para construir outras relações, na verdade, para e ao construir outras relações, a gente está, no fundo, construindo outros valores. É o despertar e a construção desses outros valores que será benéfico para esta criança. Mas então, espera aí. O que os pais podem fazer para incentivar as crianças a terem um contato mais próximo com a natureza? Não é simplesmente eu estabelecer uma agenda. Então, nove da manhã, essa criança vai ter contato com as árvores, às dez ela vai para a cachoeira, às onze ela vai para ter uma outra. Por quê? Porque ela precisa ter a possibilidade de perceber e sentir essa natureza. Ela tem que... É esse sentir que vai trazer, que vai resgatar essa indissociabilidade entre o homem e a natureza, entende? Essa criança percebeu o quanto que demora para uma planta nascer e crescer. Essa criança dá valor a isso. Ainda falando sobre o contato com a natureza, o meio ambiente por inteiro foi conhecer um pouco da educação Gaia. Já ouviu falar? É um curso que surgiu quando educadores de diversas ecovilas se reuniram na comunidade Finhorn, na Escócia. E o propósito desse grupo de educadores era criar um currículo que refletisse a experiência que eles vinham tendo nas suas ecovilas. Porque as ecovilas sempre foram vistas como um grande laboratório da sustentabilidade. E diante dessa crise que nós passamos no mundo, que é uma crise multissetorial, que inclui também a crise ambiental, mas também nós temos a crise climática, a crise educacional, a crise ética, são muitas crises que se superpõem. Então, o Educação Gaia veio com uma proposta de criar uma nova cultura. É uma nova visão de mundo, onde as pessoas deixam de ser vistas apenas como habitantes do planeta, mas como parte dele. Esse reencontro com a natureza, essa reconexão, é uma reconexão com a nossa verdadeira identidade, com o nosso verdadeiro ser. E isso permite que nós venhamos a encontrar a felicidade. porque ninguém é feliz sozinho. Você é feliz quando você faz parte de um sistema. E Gaia é um grande sistema. Olha a Gabriela aí. Ela tem sete anos. Poderia estar em casa brincando no computador, ou no videogame, assistindo televisão, mexendo no celular da mãe, mas não. A preferência da Gabi são as brincadeiras mais saudáveis. Andar de bicicleta no parque, por exemplo. Dá para a gente brincar, correr, e ver os animais. É melhor do que ficar em casa? Melhor do que brincar no computador? A resposta é rápida. A Gabi frequenta o parque pelo menos três vezes por semana. E não vem sozinha. A mãe está sempre junto. Aqui tem lazer, é uma área boa, que é uma área ampla, né? E eles gostam muito de vir aqui, porque tem contato com a natureza, tem mais liberdade. E é melhor do que ficar só com a tecnologia. Em casa, ficando sedentário, né? No sedentarismo. É melhor eles virem aqui no parque para brincar, para ver a natureza, para correr. É bom. É bom não, Adriane. É ótimo. Até porque alguns especialistas explicam que muitas pessoas vivem hoje um transtorno de déficit de natureza. No primeiro bloco do programa, mostramos que isso pode afetar a saúde de qualquer pessoa, inclusive das crianças. Por isso, esse tipo de contato é fundamental na nossa vida. Muito importante é o contato com a natureza, para ver os animais, para não ter, para não ficar com sedentarismo, né? Ou em casa só, nas férias em casa, só comendo, não eles vêm para o parque, fazem atividade física. Em contato com a natureza é bom, né? Com o verde e tudo. Agora presta atenção na história desse casal. A Marina e o Henrique têm três filhos. A Érica, de sete anos, o Éric, de seis, e essa pequenininha aí é a Maíra, de dois anos. Quem vê eles brincando no quintal de casa não imagina que há pouco tempo a realidade era bem diferente. A família morava em uma casa pequena, sem espaço para as crianças. Verde, por exemplo, não tinha nada. Marina e Henrique contam que resolveram mudar. Compraram outra casa. Agora tem espaço até de sobra. E o contato com a natureza é assim. Eu senti a diferença principalmente no Éric, porque lá ele caía muito e sempre se machucava. E aqui, ele tendo mais esse contato, a gente pode deixar mais ele livre. Então, ele, quando ele cai, ele já tem mais um preparo, porque ele está mais em contato com o chão, com a natureza mesmo. Fazer o que bem entende aí. Eles dão com abalhotas, andam de bicicleta, lógico, velotrol. As crianças não param um segundo. Dá para a gente brincar bastante e ter mais espaço. E tem bem mais espaço, né? E você usa esse espaço aqui para quê? Para brincar. Brincar de bola, nadar na piscina, andar de bicicleta. Quem mais você faz? Tudo mais. É verdade. O trio ajuda até no galinheiro. Eu acho super fundamental, né? Eu tenho a formação nessa área de meio ambiente. E eu também, na minha criação, eu tive contato com chácara, fazenda e etc. E eu achava isso fundamental na educação deles. E a gente até consegue comparar com outras crianças, assim, que eles conhecem, sabe, sobre animais, sobre plantas. Eles gostam, gostam de cachoeira, gostam de praia. É bem interessante mesmo. É importante a gente dizer que você não precisa morar em uma casa grande com quintal verde para ter mais contato com a natureza. No caso das crianças, sabe o que pode ser uma excelente opção para os pais? Colônia de férias. Aqui os pequenos esquecem o mundo tecnológico. Eles correm, jogam bola, dão as mãos, mexem com a terra e até ajudam a plantar. Isso. Pode ir tampando, pode fechar agora, ó. Isso. Vai, pode colocar. Agora vai tampando, gente. Agora é tampa. Para muitas crianças, esse é o primeiro contato mais próximo com a natureza. O repórter Bob de Souza conversou com as meninas que se encantaram com o abacateiro. presta atenção no que elas vão dizer. Você já tinha visto o abacate assim no pé antes? Não, essa é a primeira vez. E o que você achou? Legal, é bonitinho. Os abacates são grandões, gordões, assim, sabe, né? Mas ele vai ficar adulto, vai ficar grande, né? É. Eu ia plantar um pé de abacate em casa, mas a plantinha quase morreu, coitadinha. É meio difícil. Você já tinha visto um pé de abacate assim? Não. Quando você vai ao mercado e vê aquelas frutas todas lá, quando você via aquelas frutas, você imaginava que elas vinham de um pé assim? Às vezes. É fazer com que a criança, ela sinta realmente como é a natureza propriamente dita, né? como é brincar aproveitando um espaço livre. Geralmente, hoje em dia, está difícil. A gente tem um espaço bom para que as crianças possam estar brincando de uma forma livre, sentir o ar, ver a natureza. As crianças terminam o dia mais experientes, um pouco cansadas, mas com um sorriso de orelha a orelha. Você sabia que a nossa legislação trata da relação das crianças com a natureza? Está no artigo 225 da Constituição Federal. Esse artigo, ele assegura o direito que a criança tem de convivência ao meio ambiente sustentável, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a criança, ela tem que ter convívio com a vegetação, com os animais, ela tem que ter esse, entendeu? o contato, para que ela possa ter um desenvolvimento intelectual e conhecer também o mundo que ela vive. Abandonar a natureza parece ser o grande mal da humanidade contra o planeta Terra. Já falamos desse problema em vários programas do meio ambiente por inteiro. Mas o tema de hoje envolve a geração que está vivendo ainda mais longe das árvores e dos campos. São adolescentes e jovens adultos que transformam seus quartos em refúgio virtual, em campos de batalha sem fim. A natureza é um cenário digital que dramatiza um desfileiro áribe. Aqui, o inimigo sem endereço e sem rosto conhecido sofrerá até a morte em combate contra um guerreiro humano. vamos conhecer esse soldado valente. Ele disse que gosta mais de pescar que jogar. Mas eu estou ouvindo um tiroteio, uma pancadaria aqui que não tem tamanho. Muito tempo jogando. Na licença, Lucas. Posso interromper um pouquinho a partida aqui? Claro. Está batendo mais ou apanhando aqui nesse jogo? Estou batendo mais que apanhando agora. Quanto tempo está jogando aqui? Faz 34 minutos. 34 minutos. E se tivesse um joguinho lá na rua batendo uma bolinha você preferia ou gostaria de continuar jogando aqui? Se acabasse aqui eu ia para lá. Interromper jamais. É. Agora, ouvi dizer que você gosta mais de pescar que jogar. É verdade isso mesmo, Lucas? É. Você já pescou esses dias aqui? Pesquei. Pesquei semana passada. Semana passada? Pesqueou o quê? Uma piranha e uma curvina. E uma curvina. Você vai pescar de novo essa semana por esses dias? Sim. Segunda-feira eu estou indo pescar de novo. Vai levar o joguinho, não? Não. Se desse uma tomadinha lá, você levava? No barco? Não. Vai desligar um pouco. Vai desligar um pouco. Está certo. Me diga uma coisa. Quantas horas por dia você joga, mais ou menos? Várias. E se deixar eu jogo de meio-dia até umas três horas da manhã. Meio-dia até as três da manhã. Isso dá doze quinze horas. E você não fica cansado de jogar isso aí? É porque às vezes eu jogo com os meus amigos e às vezes esqueço. Fica animado, vai passando o tempo. E a comida? A comida eu almoço quando a mesa com minha família. Almoça lá ou almoça aqui? Lá. Aqui eu não almoço, não. Sim. Só que quando eu for lanchar, eu almoço aqui. E à noite também, se eu estou jogando, eu como aqui. Só almoço aqui, não. O lanche é aqui, no campo de guerra? Sim. E você vai comendo e jogando? Como é que funciona? Eu dou uma mordida uma mordida e uma pancada. Ô Lucas, você acha que isso aí atrapalha a sua vida ou não? Em certos momentos, sim. Em que momentos que atrapalha? Quando está todo mundo querendo sair assim e só eu não vou por causa do jogo. Isso às vezes... Aí o pessoal sai e você fica? É. Quer dizer, aí tira você desse convívio familiar. Sim. E a sua família reclama disso? Reclama. Acho ruim. O que o pessoal fala? Fico muito tempo aqui que eu estou perdendo a maioria do meu tempo jogando. E você? O que você acha? Eu acho que por um lado está certo. Só que aí eu continuo jogando. E na escola? Atrapalha isso na escola? Um pouco. Já te atrapalhou? Já. O que aconteceu? Eu fiquei de recuperação no final do ano. É arriscado isso, hein? Um guerreiro dessa qualidade ficar em recuperação na escola. Que matéria foi que você ficou em recuperação? Álgebra e Geometria. Matemática. Álgebra e Geometria. Sim. Isso foi no primeiro e? No primeiro e no terceiro. No quarto. Certo. E agora? Como é que você está? Agora que tiraram o computador por um tempo. Só um minutinho. Tiraram o computador do guerreiro. Quando foi isso? Foi no início do ano. O ano de 2016? Sim. Por que tiraram? Porque para ver se era o computador que estava me atrapalhando de verdade. Tiraram para ver se era o computador? É, que estava me atrapalhando na escola. O que você acha? Que era. Era o computador? Sim. O guerreiro Lucas representa um exército de amantes de games que trocam os parques pelas pancadas de tiros. A guerra virtual não tem fim. É dia e noite. Sobreviver no game vale pontos e melhora a reputação de combatentes online no mundo inteiro. Todos querem virar lendas sobreviventes históricos. Mas o que isso significa para a vida familiar? A mãe de Lucas, Nubiani, tem a resposta. Ela representa outro exército. O das mães que tentam resgatar os filhos para uma discussão de relação na hora do almoço. Mas sem o celular por perto. E Lucas teria horário para uma DR familiar? Olha, hoje ele já deu uma melhorada. Mas ele já foi muito dependente de deixar de comer e dormir para jogar. Já foi uma fase extrema que a gente tinha que estar em cima, tinha que desligar, tinha que tirar. Porque era extremo. Nubiani se lembra do que aconteceu em 2015. O game quebrou a harmonia da casa. Foi um ano muito complicado assim, porque... O que você fez exatamente para evitar que ele ficasse tanto tempo novo? A gente escondia o computador dentro de casa. Toda semana tinha que botar num lugar diferente, porque inclusive ele ia procurar nos lugares. E foi isso. Tinha que esconder os computadores dentro de casa para ele não ter acesso. Teve época que eu tive que tirar o celular também, porque se ele não jogava, ele estava assistindo vídeo de jogo. E no celular não dava para jogar, mas dava para estar assistindo os jogos. Então a gente teve que tirar para ver se melhorava. A operação resgate não foi tranquila, mas deu resultado? Mas no começo foi muito complicado, porque ele ficava... De fato, ele estava dependente, ele ficava nervoso, agressivo com a gente. Ele se isolava, ele não interagia mais com ninguém. Quando a gente falava com ele, ele se irritava, porque a gente estava atrapalhando, tirando a atenção dele no jogo. Assistir televisão com a gente era uma coisa que não acontecia. A única coisa que a gente nunca abriu mão aqui em casa foi do almoço, todo mundo sentado à mesa. A mãe de Lucas ainda não tinha ouvido falar na síndrome do déficit de natureza. Ao conhecer a doença, ela não só concorda com a queixa, como também aprofunda a análise. As pessoas estão ficando... E eu acho que não só com a natureza, a própria interação humana mesmo. As pessoas hoje, elas deixam de se comunicar pessoalmente para estar ali. Às vezes, você está do lado da pessoa e está conversando com outra. Ah, estou com saudade de você. Quando você está com a outra, você já está conversando com a outra. Você deixa de ir em um parque encontrar as pessoas, de fazer um piquenique, de respirar puro, porque a tecnologia te oferece tantas coisas que para você isso aí é uma coisa que não tem a menor importância. Restringir totalmente não vale a pena. Mas a gente tem que saber dosar. Saber dosar o tempo deles tanto para o jogo quanto para as outras atividades. Porque cortar... Cortar totalmente não tem como. é uma coisa que eles já crescem já tendo acesso. Então, a gente não conseguiria. Em 2013, Lucas ficou de recuperação em quatro matérias. Em 2015, o adolescente foi pior ainda. Em 2016, houve a retirada do computador. Do drama agudo, veio o entendimento e a DR ganhou espaço na vida da família. Voltamos a falar com o psicanalista Marco Aurélio. A natureza para ele é o melhor ambiente para tratar os pacientes. Ele pratica a ecopsicologia, um novo campo de estudos que tem a natureza como base de tratamento. A cada geração que passa tem um nível menor de contato com o mundo natural. Nos últimos 30 anos, a gente começa a observar uma mudança muito grande, porque as gerações que tinham pais ou avós com fazendas morando na área rural, essa geração tem filhos cujos pais e avós já são da área urbana. Então, cada vez mais, as crianças têm menos acesso à cultura rural e a uma experiência direta de florestas, de ecossistemas desentocados, de contato com outras espécies do mundo silvestre. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto